Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou a Leidiana, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal. Eu estou fazendo o estudo desse livro, A Magia, e nós estamos falando sobre como ter uma saúde mágica, ter uma boa saúde, né? Sermos saudáveis e sermos grato por essa saúde. Então, hoje nós estamos na página já 154, já fiz três vídeos sobre esse tema e hoje eu vou fazer, agora é o quarto vídeo, vamos finalizar essa parte. Seja o que for que você deseja melhorar, primeiro imagine-se nesse estado ideal. Não sei o que é que você quer melhorar, mas primeiro você tem que imaginar-se já estando curado e seja grato por ele como se estivesse recebendo nesse exato momento. As forças naturais que temos dentro de nós são as verdadeiras curas para as nossas doenças. A gente não crê que a gente é capaz de se auto curar, né? A gente crê, às vezes, se a gente for em outra pessoa, essa pessoa tem o poder de nos curar, mas a gente mesmo acredita na nossa própria capacidade. E olha o que Hipócrates disse, as forças naturais que temos dentro de nós são as verdadeiras curas para as nossas doenças. Muitas vezes nossas doenças são mentais, né? São depressão, estresse, ansiedade, tristeza, solidão. Muitas vezes a gente tem que cuidar muito aqui, ó, na mente. A gente tem que... O corpo, ele reflete o que tem aqui na nossa mente. Então, a gente tem que estar muito atento o que é que a gente tá colocando aqui na nossa mente. Por exemplo, se agora, nesse ano de 2020, que nós estamos em época de pandemia e reclusos dentro de casa, se a gente ficar vendo televisão, a gente surta. Se a gente ficar vendo jornal, a gente surta. A gente fica louco, porque só passa coisas ruins, só passa notícias ruins. Tira os jornais da sua vida. Você pode praticar o exercício magia e milagres de saúde todos os dias, se necessário. Presta atenção. Todos os dias você pode praticar o exercício para saúde mágica. Pode também fazê-lo várias vezes por dia, se quiser. Você pode parar durante algumas vezes do dia, visualizar você curado e, em plena saúde, né, fazendo as suas atividades que você fazia antes. Não tem problema nenhum. Não tem contraindicação. Você pode fazer quantas vezes você quiser. Contudo, é fundamental que sempre que estiver num pensamento ou sentimento negativo em relação ao atual estado de saúde, você o substitui imediatamente, visualizando o seu estado desejado e sentindo a gratidão sincera por ele, como se já tivesse recebido. Por exemplo, quando você está doente, às vezes está doendo, né, às vezes tem dor, aí você sente um sentimento negativo de tristeza, está doendo, você fica incomodado. Mesmo assim, tente inserir um pensamento de positividade. Tente ser mais forte do que a dor. Tente ser maior do que a dor. Que sua gratidão pela sua saúde consiga ser maior do que aquela dor, tá bom? A maneira mais eficaz de garantir uma vida saudável, além de cuidar bem de seu próprio corpo, é ser continuamente grato pela sua saúde. Então, a melhor maneira, além de você cuidar bem da sua saúde, se alimentar bem, fazer exercícios físicos, dormir nos horários corretos, é você ser grato. Então, vamos agora recapitular o que foi falado nesse capítulo, magia e milagres de saúde. Número 1, enumere suas bênçãos. Ao acordar todos os dias, pega seu caderno, sua caneta, faça uma lista de 10 bênçãos. Escreva o porquê você se sente grato. Relê a sua lista e ao final de cada item que você escreveu na sua lista, liga a palavra mágica obrigado, obrigado, obrigado. E sinta o máximo de gratidão que você conseguir por essas bênçãos do dia a dia, tá bom? Número 2, mentalize três ocasiões distintas em que teve a sensação de estar no topo do mundo e sinta uma gratidão sincera por estes momentos. Quando você vai mentalizar três situações distintas em que você estava bem, se sentindo bem e vai agradecer por elas. Escolha cinco funções do seu corpo que estão saudáveis e agradeça por cada modelo. O que é no seu corpo que está funcionando bem? Você seja grato por isso. Escolha cinco coisas do seu corpo. Eu, graças a Deus, posso agradecer pela minha voz que estou conseguindo gravar um vídeo, né? Posso agradecer pelas minhas mãos, posso agradecer pelos meus olhos que estou conseguindo fazer a leitura, né? Posso agradecer pelas bênçãos do meu corpo que está funcionando perfeitamente. Hoje estou bem, graças a Deus. Escolha uma coisa que queira melhorar em seu corpo e em sua saúde e passe um minuto visualizando se com a saúde e seu corpo ideal. Então, agradeço por esse estado ideal. Eu já falei, eu teria que agradecer por visualizar o meu pé, sendo curado, porque eu tenho uma doença no meu pé que foi diagnosticado com psoríase e eu já fui uns 20 médicos e ninguém resolve, né? Porque é uma doença crônica, entre aspas, né? Para eles não tem cura, mas para o universo é lógico que tem cura, porque nós podemos nos curar e eu tenho que visualizar o meu pé sendo curado e agradecer por isso, ter muita gratidão por isso. Logo antes de dormir, coloca a sua pedra mágica na mão e diga a palavra mágica Obrigado pela melhor coisa que lhe aconteceu durante o dia. Então, no final do dia, o que você faz? Você pega a sua pedra mágica e você vai dizer que você... Não, você vai relembrar tudo o que aconteceu durante o dia, vai escolher um fato relevante e vai agradecer por esse fato, vai agradecer por ter dado tudo certo e com isso você vai dormir pensando em coisas boas. Quando você acordar, você pega o papel e a caneta, vai anotar 10 bênçãos que aconteceu, 10 coisas boas que estão acontecendo na sua vida e vai escolher, vai ser grato, vai reler elas, né? Escreve 10 coisas que você é grato. Depois você vai reler essas coisas e vai sentir gratidão por elas. E para a sua saúde, sinta gratidão por cada parte do seu corpo e sinta muita gratidão pelaquela parte que você quer restaurar. Se você tem muita dor de cabeça, por exemplo, visualize sua cabeça sem dor, você fazer suas atividades normais. Agradeço todos os dias, hoje minha cabeça não está doendo, obrigado, obrigado, obrigado. Hoje minha cabeça não está doendo, obrigado, obrigado, obrigado. A gente só lembra de agradecer, né? De pedir quando a gente está doente. Então você tem que aprender a agradecer e a pedir as coisas boas antes que as coisas ruins cheguem. Vamos antecipar coisas boas e afastar as coisas ruins das nossas vidas, tá bom? Então, fiquei muito feliz com essa parte do livro, esse capítulo do livro, que é muito importante. Eu sei que tem muita gente sofrendo, muita gente com doenças, muita gente desesperada por causa das doenças, com medo das doenças. E se você puder compartilhar esse vídeo, fazer essa mensagem, chegar até mais pessoas, para que essas pessoas possam ter um alento, ter uma esperança, ter uma fé, ter mais uma coisa a se agarrar, ter mais uma, como é que eu posso dizer, uma esperança mesmo para se agarrar, entender que a parte delas, que elas mesmas podem ser gratas, que elas mesmas podem melhorar suas vidas, que elas mesmas podem se autocurar, isso vai ser muito bom, tá bom? Então, eu agradeço muito, muito, muito pela sua presença aqui no canal, pela sua ajuda. Deixe seus comentários aqui embaixo, qual parte do seu corpo que você gostaria de melhorar, de cuidar, que fosse restaurada, que qual parte que está te incomodando, se você quiser deixar seus comentários, compartilhar bênçãos, compartilhar se está transformando a sua vida, o que é que os vídeos estão fazendo, se você está gostando, se você não está gostando, deixar seus comentários, deixar o que é que eu posso melhorar, vou ser muito grata por isso, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, desde já eu super agradeço, gratidão, obrigado, 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 até o próximo vídeo, tchau!